Uma pergunta comum dos pacientes que estão submetidos a uma cirurgia para retirada do câncer de próstata é se eles terão que fazer algum tratamento complementar, por exemplo, uma quimio ou uma radioterapia. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a radioterapia após a realização da cirurgia para o tratamento do câncer de próstata. Mas antes, não deixem de seguir nossas redes sociais, clicar aqui para ativar o sininho e fazer a inscrição do nosso canal. Através do www.iuroncologia.com.br você tem acesso ao nosso site. Além disso, no YouTube temos o canal Iuro. Lá dispõe de vários vídeos sobre diversos assuntos urológicos. Aproveite e compartilhe. No passado recente, todo paciente que tinha uma doença de alto risco, uma doença agressiva, era muito comum realizarmos uma radioterapia complementar. Isso porque pensava-se que uma vez que a gente opera, mas a doença é tão agressiva, provavelmente tem pequenas células ali que a gente não consegue ver que estão querendo se espalhar. Então a radioterapia funcionava como uma forma de conter aquele avanço. Acontece que a radioterapia não é um tratamento isento de problemas, isento de complicações. Então, de uns dois anos para cá, surgiram vários estudos e culminou nos principais, recentemente nos principais estudos na Europa, de que nesses pacientes talvez seja bem melhor esperar ver a resposta do PSA. Muitas vezes quando a gente opera um paciente, o PSA zera, que é o nosso objetivo, e a partir daí a gente pode acompanhar. Se o PSA se mantiver zerado, a gente pode seguir eles tranquilamente, que a doença vai estar controlada. E se na eventual subida desse PSA, a gente ainda consegue fazer um resgate, um tratamento de resgate com uma radioterapia, aí sim submetendo esse paciente a esse tratamento. E claro, explicando todas as possíveis complicações e riscos associados.